As serpentes evoluíram até três vezes mais rápido do que os lagartos. É uma das conclusões de uma pesquisa que envolveu as universidades de Michigan, Brasília e Federal da Paraíba, entre outras. A aparição de um monte de espécies novas, a partir de poucos ancestrais comuns, em um intervalo curto para os padrões temporais da evolução, é conhecida como radiação evolutiva. Os pesquisadores examinaram mais de 60 mil espécies de serpentes e lagartas e sequenciaram genomas de quase mil espécies para produzir uma árvore filogenômica gigante. Além disso, compilaram um vasto conjunto de informações sobre suas dietas a partir de conteúdos estomacais de espécimes preservados em museus. Com modelos matemáticos avançados, a equipe analisou dados para investigar a evolução desses animais. A pesquisa indica que a aquisição quase simultânea de corpos alongados sem patas, sistemas avançados de detecção química e crânios flexíveis permitiu que o grupo das serpentes se tornasse predador de uma variedade enorme de espécies e com extrema especialização alimentar. Ou seja, onde existe um animal que possa ser comido, é provável que em algum lugar exista uma serpente capaz de comê-lo. Essa mudança grande e súbita na diversificação das serpentes é um exemplo de singularidade macroevolutiva, fenômeno em que a combinação de vários fatores altera radicalmente a evolução de famílias, gêneros e outros níveis taxonômicos que ficam acima de espécie. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti